Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como um mar Num indo e vindo infinito Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um senhor No tempo todo, no mundo Não adianta fugir, nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro do sereno Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Não adianta fugir, nem mentir Não adianta fugir, nem mentir Não adianta fugir, nem mentir Não adianta fugir A vida vem em ondas como um mar Obrigado.